Mano, eu acho que ele tá com uma percut ali. Dá pra apagar ele e pegar a percut. Eu não tô entendendo. Tem outro por aí? Tem, tem. Vou apagar então. Esperar o bagulho lá e tacar outro fogo nele. Dá pra atacar um pouquinho depois. Ah, eu tomei. Dá nem suelo. Preparado isso. Tem tudo isso não. Cantando um lance. Tá duro que é? Me dá a ver. Mas o preço é uma aprгаção dele. Estão em livros. Vamos lá depois. Vamos! Vamos em grindos. Oh, 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 oh Nossa, o cara abriu tudo aqui sem fazer barulho. Ele foi bem louco, veio correndo, abriu e ficou agachado lá. Não, ele vai vir louco. Toma, trolley. Tu tomou um trabucato da esquerda, cuidado. Cachurrado vai tomar. Olha o guri, tá afiado, olha. Eu já tinha morrido. É só não tomar um tiro no pé. Eles tem um coverzinho lá, tu viu? Uhum. Oh, muito time. E o Metro, tá chegando. Não pega não, caralho. Coludo de merda. Mata. Caralho, viu? Se soltou, vou lá pra casa e pego todo mundo cagando. Vamos? Entendi. Um aí vai tentar ressar a mulher. E aí, cara? Olha o... E de fênix dessa distância? Porra, tinha ainda, mano. De fênix, cara. Que... E foi longe assim, 22 metros. Que isso. Qualquer zumbi ou minha mão. Estou no fudu de porra. Toma a canela! BIT! Fala, ganhamos! Fugiu de porra... Será que algum Jota sobe ali? Sim. Acho que já pegou, na verdade. Que louva Olha lá Fudido de porra Olha lá, olha lá Beitando Beitou meu chica aí, mangal Olha a abelinha mesmo Pra ver a criança agachada é só dada Olha o cabelinho em cima do vadio rissado Olha o mangrozinho Coitado do troll aí, mano Não tá entendendo nada, viado O vadio comprou o jogo hoje, uma estrelinha, não sabe nem o que aconteceu Isso aqui estoura o barril mesmo? Eu acho que não, mano Sim, se tu estourar no barril, ele morre Barril vermelho Tomou um tiro Calma amar, viado Vou fudê-lo agora Nossa, foi pra água Olha o menino não foi aberto Ele tomou um tiro que estoura pra matar Ele matou É, depois de meia hora o troll saiu e os troll pegou É, eles estavam agachados ali fora esperando alguém passar na frente Meu amigo Continuo na mesma play Ele foi afastado Não사람 Se você vai atacar Ele foi despeitado É, ele foi até a frente Quando vai atacar Ele foi droga Ele foi até a frente Ele foi apertado Ele foi perdido Amei 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 Essa foi de uma Amei Meu amigo Mata o Kotoko Quita, gasta outro spot E mosquinha no cu dele Lá de Kotoko E vai ressair, você tinha dois ali atrás do bagulho Você é que não matou os dois Próxima partida ele vai só de mosquinha Toma Ganha esse, ganha esse, viado Ganha esse de fogo Ganha esse de fogo Ah, ele foi mal O guri foi, bichão Estão vindo, louco Deixa ele ver, deixa ele ver Tem que pegar a luta Ah Trabuco escorre Trabuco escorre É, você acerta no Chico, galera É Ia de porra É o Trabuco de caixa É horrível a mira Ele deve estar sofrendo Ele é a pista do seu nerd Tá aqui o boss Aí o boss Bah, negão Dá a volta Olha ele Quase deu um gasse Toma Puxei antes da mira, na moral Uhum Será que são dois? Sei Eu acho que são E nem vai lembrar que tu revive né Toma Mas Vamos Vamos É A meia E está em choque, criança. Me toma! Toma! Obrigado por jogar! Viadinho! Você se ele aprendeu a jogar antes de showdown, velho! Barba, ou vice-versa. Ou vice-versa. Depende da arma do teu time, dos vadio. Toma! Acertei uma na vida, caralho! Digas! Me fala, onde foi essa garra? Eu não entendo essa arma, cara. Acho que tinha adiantado um pouquinho mais. Já roubou um pouquinho menos. Ah, os vadio queimam mesmo. Os que sabem que esse bagulho de solo aí... Só que se queimar... É que a maioria do solo não vai ter o bagulho nada. Aí, porra! Agora tu deu o lead, bichão. O que é isso? O que é isso? Acho que matou também, velho. Não foi! Tá vendo como é estranho? De leve para a esquerda. Se fosse Mozin, ia... Tirando três no Furie. Nossa! Será que matou? Acho que não, né? Ter tirado quinze no primeiro... E três no outro. Temos um poder bem louco. Temos um poder bem louco, Furie. Aí eu não ia esperar. Isso. Aí nunca o Mongol ia esperar. Hum... Tira esse veneno daí, caralho. Não é o veneno. É a mira mesmo. O veneno é solta. Tem dois já. Esse que eles nem sabem do pé. tem dois já. Giustino. Muito bem, cuzão! Só. O outro já deve tá com o pau duraço pela rua. Pura história. Caralho, flico no cachorro Flico de fight ali no sessenta Esfaga Flico de fight ali no gator Tem que ir com a praia! Bora, criança! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, rapaziada. Valeu, homem. Valeu, homem.